Ele vem Pra buscar A noiva que ele tanto preparou E corrigiu Todas suas imperfeições com seu amor Vem noivo Buscar a tua noiva adornada Sem manchas eu te espero aqui Sem manchas eu te espero aqui Vem noivo Andando pelo meio da igreja Eu sou a tua noiva apaixonada Esperando o momento de te encontrar Ele vem E toca o coração da noiva como ninguém toca Ele vem Já ouço os seus passos Ele entrando pela porta Pra buscar A noiva que ele tanto preparou E corrigiu Todas suas imperfeições com seu amor Vem noivo Vem noivo Buscar a tua noiva adornada Sem manchas eu te espero aqui Sem manchas eu te espero aqui Vem, vem Vem noivo Vem noivo Andando pelo meio da igreja Eu sou a tua noiva apaixonada Esperando o momento de te encontrar E eu não tinha nada Valor o mundo nunca viu em mim Eu era desprezada Mas teu amor me alcançou Mas teu amor me alcançou Senhor meu Deus E eu não tinha nada Valor o mundo nunca viu em mim Eu era desprezada Mas teu amor me alcançou Vem noivo Sem manchas eu te espero aqui Sem manchas eu te espero aqui Sem manchas eu te espero aqui Vem, vem Vem noivo Andando pelo meio da igreja Eu sou a tua noiva apaixonada Esperando o momento de te encontrar Te encontrar Te abraçar Te bem dizer Oh, Abai Espero um momento de te encontrar Te bem dizer Oh, Abai Espero um momento de te encontrar Espero um momento de te encontrar Espero um momento de te encontrar